Repara a maneira Balanço do mar Vem pelo caminho Parece voar Vento, venta Só pra te levar A lua passeia No morro do Vidigal Ela se penteia No rancho do seu quintal Espelho da vida Ao fundo se vê Luzes do baixo Esperando você Minha flor do Vidigal Vento leva, vento traz No balanço dos coqueiros Nas varandas e quintais Minha flor do Vidigal Vento leva, vento traz No balanço dos coqueiros Palmeiras imperiais A lua passeia No morro do Vidigal Ela se penteia No rancho do seu quintal Espelho da vida Ao fundo se vê Luzes do baixo Luzes do baixo Esperando você Minha flor do Vidigal Vento leva, vento traz No balanço dos coqueiros Nas varandas e quintais Minha flor do Vidigal Minha flor do Vidigal Vento leva, vento traz No balanço dos coqueiros Palmeiras imperiais Leva, vento traz Leva junto Meu olhar Minha flor do Vidigal 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 Minha flor do Vidigal